Bem-vindo, bem-vinda, você que tem uma empresa ou pretende ter uma. Eu já iniciei essa série de vídeos a respeito da parte financeira, com o tópico de fluxo de caixa e seus controles, o quanto isso é importante na sua empresa. No primeiro vídeo eu já dei a dica de como você separar as contas da pessoa física e da pessoa jurídica, bem como de implantar na sua empresa o controle do fluxo de caixa. O próximo passo é pegar todos os extratos bancários que você tem da pessoa jurídica e começar a fazer os lançamentos, ou seja, os registros da sua movimentação bancária de acordo com o extrato. O teu fluxo de caixa tem que bater com o valor do extrato aí no final do dia, não só com o valor do extrato, mas também do dinheiro que você tem aí no teu caixa, ok? Então é esse cálculo que você tem que fazer diariamente, fazer com que o teu fluxo de caixa, o saldo dele, seja igual a dois extratos bancários, mais o valor que você tem em dinheiro no seu caixa, tá bom? E fazer todos os registros de acordo com a classificação do plano de contas, porque fazendo isso você vai ter tudo registrado por conta e no final do mês você vai conseguir fazer uma análise de onde está vindo o seu dinheiro e para onde está indo. E com isso você consegue tirar diversas conclusões e a partir disso tomar as decisões necessárias para que você realmente tenha um controle de todas as suas despesas, de todos os pagamentos, aquilo que você tem de fornecedores, aquilo que você tem de contas a pagar, que forma aí o teu passivo. É um assunto que a gente vai ver lá no balanço quando eu passar essas informações para vocês. Mas é importante que você registre tudo. Além da movimentação bancária que você tem que registrar, você também vai registrar, você vai dar entrada no fluxo de caixa das compras que você fizer. Porque você fazendo esse registro das compras, você já vai ter no seu fluxo de caixa o seu contas a pagar. É importante que no lançamento, na descrição, você mencione o número da nota fiscal e o nome do fornecedor, a razão social do fornecedor. Dessa forma, quando você for efetuar o pagamento, vai ficar mais fácil de você encontrar e, lógico, fazer a baixa do que se refere. Tá bom? A mesma coisa para o aluguel, para o contador, para a conta de água, para a conta de luz, para a conta de material de limpeza e todas as demais obrigações que você tiver aí no seu contas a pagar. Se eventualmente você vender a prazo, com nota fiscal, você também vai lançar essa nota fiscal do seu cliente, do respectivo vencimento, para que você também tenha o controle de contas a receber. Tá bom? Então, você fazendo isso, você vai ter todos os registros. Por que que isso é interessante para você? Por que como isso ajuda? No final do mês, quando você for fazer a análise, você vai ter toda a movimentação financeira daquele mês, mais o seu contas a receber e mais o seu contas a pagar. São dados extremamente importantes para você fazer o balancete da tua empresa, que é um outro tópico que eu vou abordar posteriormente. Tá bom? Então, é importante que você tenha esses saldos do fluxo de caixa, do contas a receber e do contas a pagar, porque esses três valores vão compor o balancete do mês. Eu vou te dar todas as orientações possíveis para que você mesmo sendo iniciante no negócio ou já tendo a empresa há algum tempo, você possa implantar esses controles e, a partir disso, ter uma melhor visão do seu negócio, da sua empresa. Afinal de contas, nada é tão bom que não possa ser melhorado, não é verdade? Então, vamos lá. Mãos à obra e passe a fazer corretamente para que você enxergue melhor o teu futuro e a sua empresa. Tá bom? Esse é um dos grandes benefícios que você pode ter em pouco tempo. Ok? E se você tiver algum comentário, alguma dúvida ou sugestão, coloque aqui nos comentários. E se você já resolveu esse problema na sua empresa, coloque aqui também, para aí a gente vai... Quem sabe eu aprendo mais alguma coisa também. E aí eu vou poder compartilhar com outros. Tá bom? Grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.